Esse ensaiou aqui com um cara do Catawasco, fez um vídeo sobre o timbre dele na série Timbre dos Mestres Ele até compartilhou lá no story do Instagram, agora ele vai dar o feedback dele E o que que tá jogando? Cara, primeiro muito legal essa sua iniciativa, né, que passou o timbre E obrigado por me pôr aí nos mestres, né? Acho que é um cabelo branco já, né? Mano, muito legal, parabéns pelo trabalho, pela ideia de destrinchar os timbres da galera E eu tava exondeado por fazer parte disso E achei excelente, muito bom, muito cuidado com detalhamento Tudo que você buscou ali e você acabou fazendo um título, chegando muito perto do que eu faço Enfim, de qualquer maneira, parabéns pelo trânsito Parabéns para os muito bacana deles Aêêêê, passei de ano, hein? Valeu, mano Aêêêêêê, passei de ano, hein? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!